Bom, vou ler algumas perguntas aqui. Tudo bem, doutor? Tudo. Fique à vontade. A primeira pergunta é como conservar o mel das abelhas sem ferrão, do Maurício Souza. Nós temos alguns processos. Um deles é você desidratar esse mel. E como é que você faz isso? Você pode colocar ele numa caixa com um desumidificador, numa sala, e desumidificar esse mel. E ele vai desidratando até atingir uma concentração que ele não perde mais água. Ele vai ficar com uma consistência semelhante ao mel de ápice. Eu estou tirando água e qualquer outro micro-organismo ali presente que possa alterá-lo, ele não vai conseguir se multiplicar por falta de água, que a gente chama água celular, água no meio. O outro processo é o de maturação. O processo de maturação é você, o quê? Você vai permitir uma fermentação controlada para que as leveduras benéficas se multipliquem e alterem esse mel para que ele fique com substâncias que o conservam. Por exemplo, ele vai ficar mais ácido e vai ficar estável. E aí qualquer micro-organismo ali dentro que não seja benéfico, ele não vai conseguir se multiplicar e vai ficar inerte ali dentro. Porque está muito ácido, alterou completamente, consumiu grande parte dos açúcares e ele não vai poder fazer isso. Sem produzir álcool, tá? E um outro processo é você guardar ele no freezer. Então você pega, filtra ele direitinho numa peneira fina, tá? Para alimento, que normalmente são peneiras de nylon, e você guarda ele num recipiente e guarda no freezer. Ele se conserva durante muito tempo, tá? Ele parece, depois que descongela, ele parece fresco. E a outra coisa é você já consumi-lo ou já produzir alguma coisa com esse mel o mais rápido possível. Normalmente eu uso também um outro processo de desidratação, que é colocar numa geladeira. Eu coloco num frasco de vidro, né? Num frasco de vidro e coloco com a tampa um pouco aberta dentro da geladeira. E a geladeira frost-free, ela retira a água, então ele vai desidratando ali. Você não pode deixar muito, que ele vai ficar muito duro. Mas você vai controlando. É o mesmo processo de desidratação, é o desumidificação que se faz com o desumidificador. A próxima pergunta é do Eduardo Ubirajara. Qual a época certa para recolher o mel? Isso é interessante que nós, aqui do sudeste ou mais do sul, nós temos um período de produção mais intenso, num período de primavera e verão. Dependendo da região, você tem muitas plantas também que florescem antes do inverno um pouco. Antes do inverno você tem um período de floração, mas isso varia. Mas normalmente, primavera e verão. E quando você tem mais chuva, temperatura um pouco mais alta, quer dizer, bem mais alta, né? E as plantas começam a florescer em grande quantidade, em grande abundância. E é nesse período que você, acompanhando a colônia, você vê que ela começa a estocar muito alimento. É durante esse período que você fornece mais espaço para essa colônia crescer, tanto para ela aumentar o número de operárias, que ela vai crescer, como também para você aumentar a produção. Então você coloca melgueiras para que elas possam estocar esse excesso de mel. É nesse momento que você faz a retirada. Quando tiver um... Oi pessoal, caiu a conexão? Já vamos resolver isso com o palestrante, já estamos entrando em contato. Peço que só esperem um momento, por favor. Não retirar todo o alimento da abelha. Então a gente tem que estar acompanhando. Não retirar... Oi! Oi! Caiu? No início? Tudo bem, eu volto no início. Então é o seguinte, normalmente no sudeste, um pouco no sul, você tem que durante o período de primavera e verão, onde tem maior abundância de água chovendo, então tem mais água no solo, e temperatura e fotoperíodo maior, as plantas vão florescer em quantidade em grande abundância. E aí sim você vai ter um estoque maior de alimento nas colônias. Quando você tem esse período, você começa a fornecer mais espaço para a colônia, para que ela possa crescer, e também espaço para estocar o alimento. Normalmente você acrescenta também mais melgueira. Tem que se tomar o cuidado de você coletar o mel quando os potes estiverem fechados, não de potes abertos. Normalmente a gente faz o quê? A gente faz isso dividindo o período. Então a gente vai colher uma ou duas vezes durante o mês, ou dois meses, uma vez a cada mês, depende da condição do seu ambiente. Então existe uma relação entre quantidade de colônias e a flora local, a abundância da flora local. Mas essa situação vai variar, por exemplo, para o nordeste. O período que tem mais água é no inverno. Então lá no inverno é que chove mais, tem mais água no solo, as plantas vão florescer em grande quantidade, e as abelhas têm mais alimento para estocar. É aí que ela cresce. Também é nesse momento que nós nos preocupamos em fazer multiplicações. Mas essa situação vai variar, porque depende da região. Você tem ecossistemas ou microclimas que variam muito. Você tem, por exemplo, período agora no sul, que tem floração de algumas culturas que as abelhas estão crescendo. É ruim porque você tem o frio intenso, mas numa condição normal as abelhas têm flora disponível. No norte também isso varia. Então, essa situação vai variar. O que você tem que fazer é acompanhar a colônia. Normalmente, a floração está atrelada à abundância de chuvas. Não pode chover o tempo todo, tá, gente? Tem que chover, dá o tempo para que a planta possa abrir a flor e a abelha visitar essa flor sem que haja chuva, porque a chuva lava essa flor, mas acontece normalmente na primavera e verão. Vou dar um exemplo de viçosa, que nós temos uma florada antes do inverno. E ela é muito interessante, que são plantas rasteiras e as abelhas coletam bastante, estocam alimento e normalmente elas passam o inverno com esse alimento estocado. Então, também é uma estratégia. Então, evita-se de tirar o mel nesse momento, porque a gente sabe que vai entrar um inverno mais rigoroso e ela não vai ter alimento disponível. Então, também tem que se pensar nesse tipo de acordo com cada situação. Se sua região tem um inverno rigoroso, não há por que você deixar a abelha sem alimento. E depois você tem que fornecer alimentação para ela, senão ela vai morrer durante o período de inverno mais rigoroso. Mas, o dia a dia que você está acompanhando, você tem que observar o que está acontecendo na colônia. Tudo bem? Tudo bem. A próxima pergunta é da Mariana Basso. Sabe de que flores foram colhidas o néctar e o pólen? Foram feitas as mesmas análises das flores? Ela estava fazendo a pergunta sobre o diagrama de Venn, que o senhor estava mostrando. Na realidade, uma das coisas a serem feitas também, a gente tem um polinário das análises de pólen presentes no pote de pólen e no mel dessas abelhas. Então, um dos questionamentos é como são abelhas que estão no mesmo ambiente. A primeira pergunta é essa, elas estão visitando as mesmas plantas? Como a APES, a gente não tem um controle, então a APES está abundante em tudo. Mas as abelhas sem ferrão, nós temos a condição de verificar isso também. Não muda muito, porque os ambientes são tão alterados. Então, nesse caso que a gente usou, a gente coletou esse alimento de colônias que ficam numa mata secundária, que é a chamada Mata do Paraíso, que é da universidade, mas é uma mata secundária. Então, ela foi, era uma área completamente desmatada, que foi, há mais de 30 anos, deixada crescer a mata, retornar à mata. Então, você tem muitas plantas pioneiras, árvores, você tem ainda espécies exóticas, eucalipto, pinos, que estão presentes, mas o que acontece é que você não tem uma diversidade estabelecida e em uma condição estável dessa mata. Lembrando que, se elas estão no mesmo ambiente, a variação tem que ser menor, porque esse ambiente é o mesmo, só que elas têm preferências diferentes. Então, uma das coisas que falta ser feita é analisar esses grãos de pólen e chegar às plantas. O problema todo é que essas técnicas de análise polínicas, elas chegam até famílias. Então, nós precisamos fazer um outro trabalho, outra tese, que pega todas as plantas que estão florescendo no momento, faz a montagem dessas lâminas de pólen e pega, no mesmo período, o pólen das abelhas e o mel das abelhas e analisa o pólen para comparar de qual espécie é. Não é tão simples, mas a gente tem um indicativo de como fazer isso. Na verdade, a gente tem um levantamento antigo, bem antigo, dos grãos de pólen que essas abelhas coletam. A gente sabe as famílias dessas plantas. Então, a gente não tem um detalhe maior ainda quais as espécies, mas as famílias a gente tem. A Gabriela Eduarda pergunta o corpo humano possui alguma reação ao digerir esse mel com estes organismos? Não, né? O nosso... Só se ele for um patógeno. Se você tiver um patógeno, ele pode ser um problema, mas também se você tiver uma quantidade muito grande de, por exemplo, de leveduras, causam um desconforto intestinal. Por exemplo, quem conhece cerveja artesanal sabe que você tem que tirar as leveduras que estão no fundo. Mas mesmo assim, se você tomar uma grande quantidade, como são a quantidade de leveduras que estão presentes nessa cerveja, ela é muito grande, acaba dando desconforto intestinal. Mas nós temos que lembrar alguma coisa. Primeiro, a gente testa para... Fez todos aqueles testes para ver se as leveduras eram de confiança, se elas produziam substâncias seguras. E a outra coisa é que levedura é fonte de proteína e vitaminas do complexo B. Isso é muito bom. Então, teoricamente, levedura é uma coisa boa para a saúde. E tem leveduras também que produzem antioxidante. Isso é benéfico para a saúde. Isso é muito benéfico. O que nós estamos vendo hoje, que é uma outra linha da alimentação, e na parte animal já está bem intensa, é o uso de leveduras e, às vezes, bactérias láticas, que são acrescentadas à alimentação animal para recompor a flora e melhorar a saúde animal. No caso humano, também é a mesma coisa. Quando a pessoa está tomando antibiótico, a próxima recomendação médica é agora você vai tomar iogurte, toma um yacute para recompor a sua flora. E essa flora tem um papel interessante. A sua própria flora, ela compete com a flora que está vindo de fora. Como o ambiente aqui já está selecionado, esse ambiente dentro de nós, ela ganha desses micro-organismos. Então, tem-se o caso clássico do problema do clostridium, que é o botulismo, que nós não podemos fornecer mel para crianças com menos de dois anos, porque eles não têm a flora intestinal bem formada. E o que acontece? Quando ele ingere esse mel, o esporo do clostridium entra, não tem uma flora bem formada, o clostridium se desenvolve. Eu, que sou adulto, que tenho uma flora já estabelecida, eu vou ingerir esse mel, o mesmo esporo cai ali dentro, só que a minha flora, ela já é desenvolvida, não permite, ela já alterou o meio, o meio já é alterado, ela não permite o desenvolvimento do clostridium. Então, eu não tenho nada de mais. A próxima pergunta é do doutor Rogério Alves. Obrigada pela presença, doutor. Ele pergunta, nas análises de samburá, ou polenfermentado, foi detectada a presença de amônia? Isso poderia afetar o consumo in natura do samburá? A questão das análises diretas do alimento, nós não fizemos. Nós fizemos a seleção dos micro-organismos, e esses micro-organismos que resistiram a isso e foram leveduras, eles apresentaram características boas, eles não produziram substâncias tóxicas. Teve os que produziram metanol, por exemplo, eles foram excluídos. E aí o que sobrou foi Saccharomyces cerevisis, que é uma levedura já conhecida, mas uma linhagem selecionada pelas abelhas. A parte da alteração do alimento é uma coisa em andamento, isso é uma parceria que nós temos com a tecnologia de alimento, que é bem mais complexo, porque a gente enfrentou algumas dificuldades, por exemplo, com o pólen. O pólen é muito ácido, ele altera muita coisa, então nós tivemos uma alteração muito grande e uma tendência, por conta disso, a dar resultados viciados. Então, todo o experimento, o que a gente chama experimento preliminar, ele tendeu para alguma coisa mais viciada. Então, ele não abrangeu todo o resultado que nós gostaríamos, o que o teste deveria dar, a análise deveria dar. Então, nós estamos ainda adaptando isso para poder chegar a esses resultados. Porque uma das coisas que acontecem durante esse processo, como é uma sucessão de micro-organismos, nós verificamos que, diariamente, acontece um pico de um grupo de micro-organismos que eles vão se sucedendo e o alimento também vai alterando. Então, a composição, tudo vai modificando. Então, por exemplo, você tem bactérias que chegam lá e crescem rapidamente. E, de repente, essas bactérias são inibidas porque elas alteraram o meio. Você começa a ter leveduras produzindo álcool. E, de repente, você tem outras leveduras e bactérias consumindo álcool, transformando em ácido acético. Então, você começa a ter uma alteração do meio. Então, isso complicou a nossa análise. Nós temos que fazê-la gradativa, em vez de ser só o final e o início. E o que é mais interessante para nós, que é a pergunta que nós estamos mais interessados, é o que elas alteram no alimento. O que elas estão acrescentando ou modificando desse alimento. A composição também... E a outra coisa que a gente queria saber é qual cada micro-organismo ou cada grupo sucessionário estão produzindo ali dentro. Normalmente, uma alta concentração de amônia é um problema. Essa quantidade de alimento, para que ela possa causar uma alteração muito grande, a gente não detectou. Então, a gente usou as espécies. Essas espécies são mais criadas e mais consumidas. Mas há relatos de saburá ou pólen fermentado de algumas espécies que causam alucinação. Então, eles têm o quê? Compostos que estão causando isso, causando uma contaminação. E nós que somos humanos, quando consumimos, sentimos isso no ficar tonto ou ficar alucinados nesse sentido. Mas isso são coisas raras. Nós não detectamos... Na realidade, nós fizemos testes para amônia. Nós fizemos proteína total, açúcar, que o interesse foi direcionado para leveduras fermentadoras. A Gabriela Lopes pergunta quais são as características necessárias para um hidromel de qualidade? Primeiro, a higiene. Então, você tem que controlar a higiene muito bem para que a fermentação ocorra com a levedura que você está inoculando. Um mel de qualidade. Então, o hidromel tem que ser um mel de qualidade. Então, não vai usar um mel sujo ou um mel contaminado ou um mel muito velho. Porque o hidroximetilfural, HMF, é um contaminante. Então, existem normas do Ministério da Agricultura para a comercialização desses produtos. Então, não pode haver esses contaminantes. Está certo? Quando você tem a qualidade da água e o mel e uma boa levedura, você obtém um hidromel de qualidade. E aí, você controla o processo fermentativo. O que é controlar o processo fermentativo? Então, essas leveduras que nós queremos, elas são anaeróbicas ou microaeróbicas. A Saccharomyces, ela precisa ter um pouco de oxigênio, ela tem um crescimento exponencial multiplicativo. E depois, quando você tem uma condição anaeróbica, ela passa a produzir álcool. Um álcool de qualidade. Então, tem que prestar atenção a isso. Eu tenho algumas receitinhas de como fazer hidromel. Eu, normalmente, na Semana do Fazendeiro, a professora Monique e a professora Alexandra dão cursos, tanto de mel, de hidromel, como de cachaça. Mas eu também ensino lá, de um modo bem mais simples e mais rústico, a fazer hidromel. Que veio aqui, ó. Que é uma coisa bem simples, né? Que nós usamos. Que é uma água mineral. Um mel de qualidade, que é pasteurizado. E a levedura que nós usamos, nesse caso aqui, foi a JP14. Que é uma levedura que a gente tem uma quantidade conhecida, uma quantidade boa. Mas não é necessário essa levedura. Você pode usar uma levedura, um fermento Fleischmann, por exemplo, que é Saccharomyces Terevices. Só que ele demora mais tempo para fazer a fermentação. E nós usamos o quê? O próprio pote da água mineral. Lembrando que não deixa uma parte com oxigênio. tem uma concentração específica. Então, a gente dilui o mel da ápice com água mineral. Inocula a levedura. Tampa-se isso aqui com cera de abelha, com a mangueirinha que cai dentro de um pote, um outro pote plástico com água. E a mangueira fica presa lá no fundo. Ou você pode optar por um suspiro desse, que é próprio para cervejeiro, né? Que ele tem água, que também você pode notar que tem água, que vai liberar o CO2 do processo fermentativo. E nós usamos uma sala escura. Mas também você pode usar, embrulhar isso num papel alumínio, num saco de papel, e deixar o processo fermentar durante um tempo. Quanto mais tempo fermentar, melhor a qualidade do seu hidromel. A fermentação vai durar mais ou menos um mês, 26 dias. Mas a partir desse ponto, você tem o processo de maturação desse hidromel, e que ele adquire uma característica sensorial melhor. E aí, isso é dado pela levedura. E quanto mais tempo ele matura, melhor ele fica. Então, aqui nós já fizemos maturação de um ano, um hidromel espetacular. Dá para fazer champanhe de hidromel, champanhe que eu digo um espumante de hidromel, que é a dupla fermentação. Dá para você fazer tráfega e tirar o excedente de esporo de levedura. Dá para fazer várias coisas. Mas existem vários materiais. Eu tenho um roteirinho, mas também os outros professores aqui, eu posso até, se você me mandar um e-mail, eu posso disponibilizar para a Mirio depois. Um roteirinho bem simples, bem fácil. Você fazer uns 5 litros de hidromel em casa durante a quarentena. Sim, está aqui disponível. A próxima pergunta é do Renan Bonança. Sou estudante de técnico de alimentos e vou trabalhar com mel de abelha sem ferrão. Gostaria de saber como acessar na íntegra os trabalhos da análise de micro-organismos de fermentação de hidromel e aguardante. Existem as teses, a tese de dissertação, tem os artigos publicados. Isso é fácil. Me manda um e-mail que eu te mando os artigos, a tese. Se você quiser, até o contato dos professores que trabalham diretamente com isso, que são os professores da tecnologia de alimentos e da química. Também posso passar. Isso é interessante. Nós temos uma, não só aqui de Viçosa, mas em vários locais há isso. Tem o pessoal também da nutrição que também faz análise dos alimentos, que é o que o professor Rogério tinha perguntado, se a gente analisou e detectou amônia e tal. Esse tipo de trabalho de análise é feito em vários locais, com várias abelhas. Na Bahia tem, aqui no Sudeste, no Sul, no Norte. Então, você tem muitas análises sendo feitas com os produtos abelhas. O que é interessante é você fazer perguntas diferentes. Perguntas dos porquês, desse modo, porquê daquilo. Por exemplo, o Rogério falou, ah, e a amônia? Certamente deve ter um micro-organismo que está alterando alguma coisa e produzindo amônia. Isso pode ter alguma utilidade? Certamente pode ter. Apesar de amônia ser muito tóxica, mas pode ter. Então, é interessante. Pode ser também um contaminante. Ou pode ser também de um mel exclusivo. Ou pode ser também relacionado à fonte. O pólen, por exemplo, tem um componente que o micro-organismo está degradando e está tendo um subproduto como amônia. Isso acontece. A gente está começando a verificar já que a diversidade botânica, junto com a diversidade de abelhas, promove uma infinidade, uma variação muito grande dos resultados. Nós começamos a ter composições diferentes, meias com propriedades antibióticas, com propriedades antioxidantes, e assim vai. Muitos são devidos aos micro-organismos, muitos não. porque vem da origem botânica. Então, a gente tem muita coisa a ser feita e é um trabalho interessante e começa-se pensando mais simplesmente Ah, o que tem no mel? Qual a composição do mel? Qual a composição do pólen? Joia! E agora? O que a gente pode ver em cima disso? Ah, isso... Qual é a fonte botânica? E aí? Existe alguma relação do processo suplementativo com essa qualidade? Ou é só a fonte botânica? E aí você vai cada vez fazendo novas perguntas e buscando responder. É isso que funciona a ciência. Funciona mais em função das perguntas do que das respostas. Pessoal, temos muitas perguntas aqui ainda. Não sei se vai dar tempo de passar todas. Pode ficar à vontade. Eu tenho o tempo todo. Estou tranquilo. Ah, então tá. Estou preso em casa. O Hélio Alves pergunta Professor, o senhor visualiza para o futuro a produção de aguardente em escala a partir da fermentação do pólen da abelha jataí? Sim, sim. A gente não conta todo o milagre, né? Mas essas leveduras selecionadas elas estão sendo passadas por testes exaustivos para se criar um fermento. Para se ter um fermento eficiente, mais eficiente que esse que existe no mercado. no Brasil não se pode patentear os micro-organismos. Se esse trabalho fosse feito na Europa, Estados Unidos ou Japão já teria se patenteado essas cepas, né? Essas linhagens de micro-organismos. Mas nós não podemos fazer isso. O que se faz é dar um valor a elas para terem uso. que elas possam ter uma aplicação prática e fácil. Porque simplesmente você vai substituir um produto X pelo Y que é mais eficiente que o outro. O Tiago Horwaffi me perdoe, Tiago. Qual a melhor forma de armazenar ou comercializar o pólen da Zabelê sem ferrão? Seco ou desidratado? Eu vou acreditar que ele está falando seco quando você seca ele a quente, né? O que se faz com o pólen da ápice. Então, o a quente em si ele tem um limite de temperatura para não alterar a qualidade do pólen. Imagina que o pólen na flor ele tem 100% de qualidade. A partir do ponto que a abelha lambe ele, inocula ele vai perdendo qualidade. Aí nós retiramos no início na entrada da colônia e nós levamos ele para ser desidratado numa secadora a quente com a força. Esse pólen ele vai perdendo qualidade. É um processo de desidratação a quente. Existe outro processo. Então, o pólen da ápice é assim. Eu posso pegar o pólen da abelha sem ferrão o saburá e fazer desse mesmo modo. E é interessante que ele perde um pouco a acidez porque o ácido acético volátil se perde esses cheiros mais fortes desse pólen vão se perdendo. Por conta da ventilação e de estar mais quente. Mas eu estou perdendo qualidade. Um outro processo é eu secar isso a frio. Então eu pego esse pólen coloco na bandeja e coloco na minha geladeira. É claro que a geladeira então é uma informação pessoal que o professor Murilo Drummond passou. Se você colocar na geladeira frost free ele vai estragar a sua geladeira porque os gases desprendidos do pólen do saburá ele vai estragar a sua geladeira. Então use-se uma geladeira comum sem ser frost free. Tá ok? Para não danificar a sua geladeira. Eu estou desidratando ele a frio. Isso é benéfico? Muito mais benéfico do que a quente. A qualidade se mantém a qualidade vai se manter por mais tempo porque a temperatura maior eu perco mais os componentes benéficos. Os aminoácidos os vitaminas então vão tudo embora as vitaminas perde tudo quando é a quente. Então a frio eu perco menos. O outro processo é o industrial que é a liofilização. Infelizmente a liofilização é um processo caro. Porque para ser viável tem que ser uma estrutura grande um desidratador um liofilizador grande. Então são coisas caras. Na universidade nós usamos um mas se torna mais difícil isso no mercado. Então o que nós recomendamos é você pegar esse pólen desidrato na geladeira que é melhor. se você não tiver pode ser com um sistema a quente com ventilação ou você só colocar ventilação nele para que ele seque mais rápido aí você pode usar uma combinação de uma sala desumidificada com ventilador ligado para que ele seque mais rápido ou usar um secador de pólen de ápice ou de frutas o mesmo a frio seria melhor mas você também fazer mistura então você misturar o pólen o saburá com o mel por exemplo para que ele possa com o mel da ápice por exemplo porque o mel da ápice é um conservante porque tem muito mais açúcar e menos água então ele ajuda a conservar melhor que é o que o produtor Wilson Melo de barra do corda no Maranhão vende ele pega o saburá mistura com o mel da ápice e vende porque ele ajuda na conservação ou você também pode vender ele gelado então você pega e coloca em potes compra potes novos para alimento coloca o saburá e guarda na geladeira e aí você vende ele em caixinha de isopor e fala com a pessoa guarde na geladeira para não perder a qualidade como ele tem um gostinho mais forte recomendar as pessoas uma quantidade menor porque as pessoas conseguem consumir ele mais rapidamente e aí ele vai se degradar mais lentamente mas como ele consome rápido não vai se perder muito da qualidade dele o Silver Jonas pergunta monásticos ascomicotina apareceu com função conservativa é isso é um problema isso é um problema uma das coisas que nós temos que é agora uma próxima etapa isso vai demorar anos é isolar os micro-organismos e a gente sabe que alguns deles são conhecidos para algumas funções ou contaminantes ou eles produzem algumas coisas a gente faz uma tabela comparativa com o que existe na literatura então você pega a informação que já é traçada já existe e a gente faz uma extrapolação se lá ele produz isso aqui também possivelmente tem a mesma função característica mas pegar um a um e testar é uma coisa de uma vida é o que nós fazemos normalmente é fazer primeiro essa comparação para ver se existe algumas coisas que tem algum interesse são benéficas e tudo mais e utilizar por exemplo nós temos um 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 que ele deixa ele viscoso parecendo uma gelatina então já já criou um interesse será que esse micro-organismo poderia substituir gelatinas tais será que ele não produz alguma substância tóxica que possa ser usada então tem essas essas coisas normalmente nós buscamos aquilo que tem interesse na saúde ou benefício na alimentação um alimento funcional por exemplo então bactérias láticas elas são interessantes porque ela confere saúde para nós ela previne de termos doença tá isso já é já é feito para tanto para animais como para humanos os animais já tem suplementação disso de bactérias láticas tá mas os humanos estão chegando deveduras também láticas que é interessante nós temos toda essa essas informações então vocês estão vendo aqui que isso são nós começamos a tatear as informações a informação que está presente lá dentro do alimento das abelhas o que tem de qualidade e aí depois tem que pegar cada um desses do que foi levantado e tentar analisar ou tentar testar se tem algum tipo de benefício ou modificação aquilo que eu falei surge mais perguntas desse trabalho do que respostas nós conseguimos selecionando as leveduras para processos fermentativos isolar leveduras que produzem álcool porque nós focamos em leveduras fermentativas alcoólicas então tem que fazer vários outros trabalhos para outros tipos seleção de outros tipos de micro organismos que sejam benéficos uma informação interessante que ninguém perguntou que eu falei lá no início mas eu não abordei aqui porque eu estava falando de produtos é porque que eu peguei o trato digestório das abelhas para analisar qual que era o meu interesse o interesse é descobrir quais os micro-organismos que estão presentes dentro das abelhas em qual região do trato digestório dessas abelhas para ter uma comparação com os demais e falar esses micro-organismos que estão presentes aqui dentro das abelhas eles podem exercer algum benefício para a saúde das abelhas e aí sim a gente tem mais uma informação decorrente a isso então isso ainda está em gestação porque o Allan está terminando o doutorado dele ele deve voltar aos Estados Unidos agora em outubro final de setembro início de outubro para a defesa e deve apresentar essas informações mais detalhadas quer dizer já está esses dados estão sendo analisados tem dois anos é um esforço grande para chegar a isso não é coisa tão simples mas a pergunta é boa realmente tem muita coisa que nós temos ainda que responder o doutor a presença a presença de substâncias fenólicas antioxidantes flavanoides antibióticos que estão presentes nesse alimento que são produzidos por esses micro-organismos que conferem benefícios para as abelhas mas também para nós humanos e aí nós temos um leque muito amplo e isso está engatinhando você tem alguns trabalhos obtendo informação de um lado e de outro que estão reforçando essa ideia que existe esse benefício também então o trabalho do Wilson Melo eu conheci o Wilson Melo lá em Ribeirão Preto ele ficou hospedado lá em casa junto com o Ivan o japonês e o Ivan fez um trabalho na casa dele tentando identificar de onde vinha o própolis da tubi da abelha tubi dele lá que era aluno do Spencer então tem muitas informações então você tem lá o própolis também tem muita coisa e o que a gente está vendo aqui não é só por conta da abelha não adianta eu ter só abelha para ter esse benefício eu preciso ter o ambiente a flora local que propicia o que? propicia os recursos para essas abelhas produzirem esse própolis ou esse pólen de qualidade se eu pego uma abelha por exemplo e trago para o meu laboratório e forneço mel de apes eu começo a adulterar isso que eu não consigo verificar nada do que eu tinha visto com o pólen por exemplo se o Wilson de Melo me mandou então a gente está vendo a relação tão forte da abelha com o ambiente que quando eu estou alterando isso eu estou prejudicando tanto a abelha e nós que buscamos informação desses benefícios que as abelhas podem trazer para a nossa alimentação para a nossa saúde a gente não consegue encontrar porque está tão alterado que a gente não consegue verificar isso às vezes você tem uma variação tão grande na informação que ela se perde então você acaba não tendo uma conclusão por conta dessa variação tem muitas coisas a serem feitas então tem muitas linhas dentro do estudo das abelhas sem ferrão que são importantes e eu estou falando aqui eu não trabalho com área médica mas você tem a área médica que tem que passar isso nós estamos vendo o caso da vacina da covid a dificuldade de chegar a uma vacina porque tem vários procedimentos a serem feitos que demandam tempo e no caso nosso do própolis do pólen desses produtos antioxidantes flavanoides fenólicos que estão presentes no alimento ou no própolis para serem testados para uso humano isso demanda uma parceria da área médica e anos e anos de trabalho e recursos para chegar a uma conclusão ou um resultado que possa ser usado por todos então não é simples e não é fácil quer dizer a gente faz dentro da linha que a gente trabalha um pouco que possivelmente outro pesquisador pegue dali em diante e faça mais e outro mais e vá levando essa informação e testando isso ou comprovando ou não esses resultados Dr. Weider a próxima pergunta é do Christian Novikov de qual espécie é o melhor mel ou pólen para ser usado como fermento ou fermentação do hidromel aqui nós usamos vocês viram lá que tem da Jatay o pólen da Jatay se você misturar o pólen todo em si começa a alterar o gosto você começa a alterar o gosto porque o pólen como lembrou o Rogério tem muita composição uma composição variada ele começa a alterar esse gosto nós já fizemos uma fermentação controlada e nós fornecemos uma fonte de proteína que foi pólen o hidromel ficou um gosto de terra ficou um hidromel horrível porque poderia estar tudo certinho lá mas o gosto não era legal então não é um produto que agrade pode ter todo o benefício que tiver se não tiver um gosto bom as pessoas tem um desinteresse nele mas se você ver lá é o mel da Jatay ele tem uma levedura boa o pólen da Jatay teve a melhor levedura que deu um aroma espetacular nós tivemos também o da Iraí deixa eu voltar aqui tem o gráfico aqui na conclusão lá quer ver? eu queria a conclusão é o pólen JP14 que é o pólen da Jatay é o da Iraí o mel da Iraí tá eu acho que e o mel também o pólen da Jatay o mel da Iraí e o mel da Jatay foram esses que tiveram o melhor resultado quer dizer que a levedura cerevisis sacaronices presentes que é uma cepa lá tava presente e ela teve uma fermentação um desempenho muito bom com um aroma muito bom eu não tô recomendando você misturar o pólen porque o pólen altera o gosto então faça-se com o mel e ele então você vai pasteurizar o mel da Apis que é barato pasteuriza ele dilui com a água então normalmente a gente faz assim dilui com a água primeiro pasteuriza tudo pasteurizar o que? no caso pra matar as leveduras eu aqueço a 80 graus durante 5 minutos depois eu esfrio só depois que ele esfria ele está com 28 a 30 graus no máximo eu vou colocar o mel da Jatay ou da Iraí pra que ela possa ter uma fermentação ok? só que nós aqui usamos as leveduras concentradas e puras olha só aqui o frasquinho aqui bonitinho que você vai ver ó quem vê o frasquinho é a última coisa tá vendo o frasquinho essa imagem no meio aí JP14 era só a levedura aí então a gente tem na concentração de 5% então é então comece fazendo uma quantidade pequena com mel de Apis então você pega por exemplo um litro de mel de Apis pega o mel de Apis dilui pra dar uma concentração de sólidos solúveis de 20% ou 20% de açúcar o mel de Apis tem 80% de açúcar faz uma diluição calcula-se mais ou menos aí quando chegar a 20% de açúcar tem 80% você acrescenta água mineral aí você vai pegar e vai colocar uma quantidade razoável de mel de jatai ou de iraí e aí você deixa fermentar aí você vai o que? fazer uma nova quantidade de mel de Apis diluído sempre pasteurizado e aí você pega essa quantidade e coloca dentro porque você já multiplicou as leveduras e elas vão multiplicar esse outro mel lembrando tem que ser um sistema fechado anaeróbico ou semi-anaeróbico ou micro-aeróbico usando esses respiradores que só deixam escapar o CO2 me manda um e-mail que eu te explico com um pouquinho mais de detalhes e te manda até os cálculos certinho é bem simples não é complicado não a próxima pergunta é da Mari Silvia estes fungos filamentosos que foram isolados no trabalho são fungos produtores de micotoxinas? a gente não fez teste para micotoxina porque a gente isolou as leveduras nas leveduras sim nós fizemos testes tá a princípio eu vou usar aqui uma coisa do bom senso né é uma micotoxina para ela está presente sempre em quantidades não são todos os fungos filamentosos que produzem micotoxina mas você tem sim uma presença delas essas micotoxinas só que não acredito seja uma quantidade muito grande presente por conta do consumo das abelhas porque as abelhas são muito sensíveis a vários tipos de substâncias é a água de sabão que você usa para lavar a mão você mata abelha você tem ideia por conta do lauril que faz a espuma tá então só a gente brinca a gente brinca a gente testa substâncias que são comuns e a gente consegue matar abelhas facilmente então não deve ser uma quantidade muito grande tá isso é uma pergunta interessante fazer testes de tolerância né a micotoxina a HMF porque a quantidade tem que ser alta para ser tóxica para possivelmente para as abelhas se for assim tem que ver a quantidade que a gente tolera e porque no nosso caso dá câncer de fígado não é isso e aí o que você tem que fazer é analisar cada um deles em cromatografia e tentar verificar isso tá pode ser líquida pode ser gasosa tentar identificar a presença de micotoxina mas nós não fizemos análise dos alimentos a esse nível como o Rogério falou da amônia também é outro problema de toxicidade então muitos alimentos a gente fala assim ah é bom para abelha e tal teoricamente a gente tem que analisar para verificar realmente a quantidade o que se acredita que a quantidade seja baixa porque não cause uma toxicidade tão grande nas abelhas mas isso não quer dizer que seja verdade em tudo mas nós não fizemos temos que fazer ainda está andando o Ricardo Ribeiro pergunta como o criador pode utilizar das leveduras naturais de abelhas sem ferrão fora do ambiente laboratorial para a produção de subprodutos das abelhas uma delas é esse do hidromel que eu falei uma outra coisa você poderia fazer pão enriquecido nós temos um colega da Colômbia que ele fez pão com levedura de mel ele isolou e foi multiplicando aos poucos e conseguiu fazer a levedura nada porque a família dele tinha padaria simplesmente por isso dá para se fazer também isso fazer alimentos enriquecidos você vai pegar o pólen da abelha sem ferrão e vai enriquecer um outro alimento para que você possa ter um alimento de melhor qualidade normalmente como ele é muito ácido você usar ele como um vinagre a gente também tem uma outra linha que nós fazemos vinagre agridoce que nós pegamos o mel nós usamos o mel de apes porque a gente tem uma abundância muito grande deles na universidade nós pasteurizamos esse mel acrescentamos o saburá da abelha sem ferrão e fazemos diluímos ele e fazemos um vinagre agridoce pode se fazer com o mel da abelha sem ferrão pode excelente o problema é que você vai ter um preço bem mais caro porque o volume de mel produzido por abelha sem ferrão é menor um pouco depende da espécie claro se você pegar uma urussu da Bahia escutelares você vai ter um volume grande se você tiver uma produção grande seria interessante mas uma das coisas é fazer esse tipo de melhora da qualidade eu ensinava aqui nós temos alunos que são vegetarianos veganos e aí uma das receitinhas foi esse esse vinagre agridoce enriquecido com pólen de de abelha sem ferrão para que ele possa usar para enriquecer a alimentação dele com proteína e vitamina do complexo B porque são leveduras que fermentam esse pólen em sua em grande maioria e que ele pudesse usar isso para melhorar a dieta dele isso teve uma repercussão muito grande a dificuldade é que nós não tínhamos um volume nós somos universidade e eu falei vou te ensinar e espero que você faça isso para você para o consumo do seu de seus colegas para ter isso a próxima pergunta é do Eugênio Marques de forma artesanal é possível produzir iogurte inoculando pólen de abelha sem ferrão em leite integral de bovinos é aí tem-se um outro é uma outra outra coisa o problema do pólen em si que eu estou falando aqui ele tem muito micro-organismo você viu isso aí o que vai acontecer quando você coloca ele no leite ele já é muito ácido só a acidez é suficiente para você coalhar o leite já vem aí a outra coisa é que quando o ambiente você tem a lactose que é o açúcar do leite você vai selecionar micro-organismos pode ser bactérias ou leveduras que consumam esse açúcar e façam a fermentação eu faria de modo diferente então vamos lá é por isso a nossa parceria com a tecnologia de alimentos tem uma uma tem muitas possibilidades com os produtos das abelhas eu usaria um iogurte natural fermentado com lactobacilos sem problema nenhum que está lá você compra um iogurte natural ou você mesmo faz você compra o leite põe na temperatura de 28 30 graus compra um iogurte natural põe nele ele vai coagular pode ser kefir se você quiser fazer com kefir também não há problema aí você retira no caso kefir você tira as bolotas das colônias de micro-organismo pega aquela massa aí você acrescenta o pólen ou saburá vai ficar bem mais ácido o kefir já é ácido mas você vai ficar ácido e você adoça com mel eu colocaria até um pouco mais de 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 coisa colocaria aveia ou granola para dar uma uma consistência interessante mas cuidado teste primeiro a quantidade de pólen não coloque muito pólen de início para que você não satura e não altere muito o gosto do seu do seu pólen do seu seu iogurte tá certo então você está enriquecendo com proteína o seu iogurte tá manda um e-mail que depois eu te posso te explicar e te falar um pouco de quantidades relacionadas a isso que eu não tenho aqui de cabeça como a quantidade que nós usamos nossa muito interessante isso doutor vader a próxima pergunta é do guilherme rebello sobre os aspectos sensoriais do bombom de pólen o ideal é fornecer um bombom apropriado para cada espécie é possível controlar esse processo no fábrico caseiro com segurança sim 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 é possível e o interessante é que quando você quando há contaminação o cheiro muda então você abre o frasco e sente o cheiro você já sabe que não é o cheiro típico de um pólen de abelha sem ferrão fermentado e a outra coisa as abelhas rejeitam eu faço isso desde 90 esse tipo de pólen que eu aprendi a fazer porque a gente usa como ração para as abelhas e cada espécie a gente faz um pólen para cada espécie e guarda depois que ele está estabilizado o detalhe maior que você tem que se ater é favorecer as leveduras então você multiplica as leveduras do pólen da espécie que você quer para depois você colocar ela para fermentar uma quantidade maior de pólen depois disso quando ela se estabiliza durante o processo você tem que controlar a temperatura então a temperatura normalmente eu falo assim usa uma chocadeira feita com lâmpada caixa de isopor lâmpada para você controlar a temperatura para que ela fique mais estável que isso é benéfico para processo fermentativo e depois você guardar na geladeira aí você guarda na geladeira para utilizar isso fazer uns bombons de tempo em tempo normalmente a isca original vem de uma colônia e o detalhe é você pegar esse pólen de um pote fechado de preferência mais antigo que você tiver lá dentro da colônia normalmente elas colocam esses pólen junto à área de cria mais próximo à área de cria se você me mandar um e-mail eu tenho lá uma receitinha que eu já apresentei já no congresso a quantidade como é que se faz tanto com um pouco mais de detalhe com um pouco mais caseiro e aí eu te mando certo? a próxima pergunta é do Fernando Lopes professor boa noite o senhor tem visto de forma concreta e científica o geoprópolis das abelhas sem ferrão eles são benéficos da nossa saúde? o negócio como eu tinha falado lá um pouquinho atrás o geoprópolis e o própolis vou falar própolis no sentido de outras espécies que não pegam barro porque o gel está relacionado com terra com barro que é comum nas melíponas abelhas do gênero melípona mas também você tem partamona você tem outras espécies o que acontece é que nós estamos caminhando ainda o que foi feito para a apis e olhe que a apis não existe ainda remédios diretamente para isso o diapis foi feito o teste de segurança toxicidade celular e várias coisas abelhas sem ferrão tem alguns trabalhos sobre isso mas tem algumas coisas que a gente tem que tem que se preocupar que é o seguinte nós temos pólen que servem para algumas própolis que servem para algumas coisas e para as outras não geoprópolis normalmente eles são muito eficientes para fungos então eles por exemplo tem um efeito de inibição de fungos muito eficientes tá então eu estou falando aqui de melípona mas eu estou falando de melípona quatrifaciata que foi testada tem outras espécies também que já foram testadas já já o da tubi do maranhão por exemplo ele é muito bom para bactérias ele é muito eficiente isso eu estou falando do efeito antibiótico tá do efeito antibiótico então nós temos variação sem contar a presença de antioxidantes e compostos fenólicos também são muitos deles são antioxidantes que também são benéficos então eles são raptadores de radicais livres mas o problema todo é que no caso das abelhas sem ferrão nós não temos uma homogeneidade desses própolis porque a variação do ambiente tá muito grande eu pego uma mandaçaia e trago pra minha cidade no meio da cidade ela vai produzir o geoprópolis mas o geoprópolis vai ser diferente da outra mandaçaia que está a 10 km de distância que está na mata por quê? porque depende da fonte botânica então a homogeneidade seria importante então eu não posso falar que o próprio da mandaçaia tem isso isso e isso porque isso varia muito e isso é devido a essa condição o ambiente natural dela que você teria um produto homogêneo que seria o mais interessante de ser testado nós temos por exemplo o própolis da Tubi o senhor Wilson Melo foi testado na USP na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto e ele é muito homogêneo por que ele é homogêneo? porque ele está em uma área que é transição cerrado floresta amazônica e tem menos alteração do que outro lugar essa espécie sendo criada em São Paulo em Minas no Rio ela vai produzir um própolis diferente que não vai ter a mesma composição que aquele outro depende da composição botânica também não só da espécie então nós estamos caminhando com isso tem vários trabalhos testando efeitos de toxicidade os efeitos contra tumores tem pesquisadores que são da área de saúde que trabalham da área de farmácia ou da área médica que trabalham diretamente testando isso aí só que até chegar a um ponto de recomendação ele é está muito longe disso por conta dos testes que precisam ser feitos mas uma coisa que eu acabo informando é por exemplo se quadrofaciata tem um geoprópolis foi testado na região tal você tem que estar atento a isso ele é muito bom para inibir fungos eu poderia usar ele por exemplo para combater e foi feito um teste para combater aquela unheira esponjosa unha esponjosa aquela doença que é uso externo eu estou usando como uso externo tá o pior no pior de qualquer coisa se esse própolis não tiver esta efeito porque ele veio de uma de uma colônia que está dentro da cidade por exemplo o efeito do álcool 70 já é benéfico que mata micro-organismos mas eu consumir isso eu fazer algum tipo de remédio a partir disso não há uma recomendação para isso tá na realidade tem muita coisa eu acho que a gente poderia marcar até um dia quem sabe uma outra ou uma outra palestra sobre própolis isso seria interessante mas se você que tiver interesse me mande que eu tenho muito material tem muita informação que eu posso passar para você ou a gente pode conversar com esses detalhes eu sei que todo mundo tem interesse depois quem sabe coloca disponível um resuminho assim dessas informações resumido no site para que o site da universidade que está aí para que vocês possam depois ir lá e consultar e pegar tá é que a gente infelizmente carece de muito trabalho e esse trabalho necessita de muito esforço nós temos muito problema de ambientes estáveis ou com uma flora mais mais estável para se fazer manter as colônias se fazer essas coletas evitando assim ter uma variação muito grande né nos resultados então a gente tem muito ainda que ser feito ainda com a própolis das abelhas sem ferrão que seguem o que foi feito com a própolis das abelhas apis melífera doutor a gente ficaria muito feliz de marcar uma palestra futuramente com o senhor sobre própolis tem muita gente interessada é um tema querido muitos muitos produtos das abelhas sem ferrão né é um tema muito querido incluir incluir a parte de própolis e alguns meios que tem efeito conhecido para algumas coisas tem flavanoides e tem alguma informação acerca de tratamentos oculares mas aí é estender muito tempo então nós assim vamos eu tentei limitar um pouco também as informações como surgiu várias perguntas sobre pólen sobre o mel sobre o que poderia ter sido passado mais informações mas são trabalhos ainda em andamento então não dá pra eu te apresentar uma coisa que a gente ainda não tem os resultados ainda claros e muitas coisas precisam de serem analisadas ainda é então a gente passou o que já tem já de concreto que foram teses já feitas e que tem muitas perspectivas boas tem então o que eu gostaria que vocês aprendessem é a relação dessas abelhas com o ambiente implica diretamente na qualidade desse pólen e desse mel que também está relacionado com os micro-organismos que as próprias espécies têm e esses micro-organismos são das espécies e eles conferem alteram o alimento e conferem qualidade tanto e esse tanto nutricional no caso é digestibilidade que eu estou querendo falar porque a nutricional ainda a gente não não viu ou não concluiu ainda e também eles alteram esse alimento e quando nós pegamos e isolamos esses micro-organismos nós verificamos que é uma diversidade muito grande e que há micro-organismos que podem que são muito eficientes que podem ser usados na produção de alimentos nós testamos tanto para cachaça como para hidromel isso não é alimento mas que eles também podem ser usados de outros modos então surgiram várias perguntas se eu poderia usar de outro modo em casa então essa parte nutricional do alimento ela ainda está caminhando então nós tem essas perspectivas boas e eu vejo isso num futuro que o produtor de abelha sem ferrão ele não vai ficar restrito a produzir só vender só o mel mas ele vai vender o que? produtos derivados e ele vai produzir novos produtos são novidades do mercado a partir dos produtos das abelhas sem ferrão e aí sim você agrega mais valor e isso tem um retorno maior para o produtor para o meliponicultor mas ao mesmo tempo valoriza as abelhas então justifica eu manter as abelhas nos locais naturais delas não alterar a abelha de uma região para outra não fazer misturas de alimento porque independente disso eu estou trazendo mais coisa para as abelhas e eu não sei se isso para aquela espécie vai ter o mesmo efeito ou se ela vai aceitar e evitar por exemplo de alimentar as abelhas com coisas que não são devidas então a gente acaba por exemplo nós estamos numa discussão um grupo de agroecologia fornecer soja para ração para abelha e a soja hoje é praticamente 100% transgênica não é 100% que você tem sojas orgânicas mas então isso acaba impactando porque a abelha sem ferrão é sensível ao ao principativo da soja que é o principativo da soja não o principativo que foi introduzido na soja e esse acaba sendo tóxico para as abelhas sem contar que ela é menos palatável então a gente tem uma discussão que vale a pena ser usado para alimentação das abelhas isso é importante então o que tem que ficar também é a parte de questionamento e de perguntas que são importantes para o andamento da meliponicultura é interessante eu tirar abelhas de outro local é interessante se eu fornecer ração se eu tiver ficar doente um mês as minhas abelhas morrem porque estão na cidade não tem recurso então todo esse tipo de coisa tem que ser levantada lembrar da densidade natural de colônias que existem no ambiente você vai para a Amazônia você tem densidade de colônias de melipona que é uma por hectare aí a pessoa cria 50 numa chácara dentro da cidade e aí se ele não puder alimentar torna-se complicado então todo esse tipo de pergunta tem que ser feita e é legal a gente fazer pergunta mas o mais interessante é nós buscarmos a partir dessas perguntas são respostas e é vou melhorar a alimentação vou fazer vou aumentar a qualidade do pasto apícola vou colocar espécies nativas que elas são adaptadas a isso vou criar suas espécies locais eu vou fazer vou fazer reintrodução fazer vários tipos de procedimentos que são benéficos para as abelhas então o interesse no final é também que isso reverta para as abelhas no contexto mais amplo de preservação de conservação delas nossa muito legal o senhor falou tanta informação já dá para fazer várias palestras sobre só essa parte final isso é a carência de professor que fica de quarentena eu só vou fazer mais uma pergunta na verdade é uma compilação de várias perguntas repetidas de muitas pessoas de formas diferentes se você é interessante peça você poderia me encaminhar as perguntas ou pedir ao pessoal também que encaminhe diretamente as perguntas para o e-mail que aí viu gente aos pouquinhos eu vou respondendo muitas das coisas que tiver que se for uma pergunta muito repetitiva às vezes eu coloco no site e deixo disponível para vocês lá no site aí a gente põe uma informação as respostas estão disponíveis no site para facilitar o entendimento de todo mundo a universidade sempre está aberta para isso então a nossa relação com a AMRI é interessante que a gente troca a informação uma das coisas também que eu falo aqui não é prática nós estamos usando isso aqui que é bem mais prático isso é um feedback uma resposta que a gente tem isso é muito bom então as perguntas ajudam a gente também a às vezes melhorar o modo de explicar algumas coisas para que facilite o entendimento de todos é a prática e a ciência se unindo né vai sempre melhorando é doutor então o Tiago Ribeiro ele perguntou sobre o custo inicial para a produção de mel a Mariana Basso perguntou sobre a porcentagem de álcool do hidromel né desculpa da produção do hidromel e muitas pessoas estão pedindo a receita do senhor daqueles 5 litros se eu não me engano que o senhor mostrou na palestra sobre o hidromel então assim se tiver um vídeo já ou se eu puder falar rapidamente ou até marcar uma outra um outro encontro eu não sei mas muita gente está pedindo isso existe uns cálculos que precisam ser feitos para poder você fazer uma mistura equilibrada de levedura com o mel e também a diluição desse mel para que ele fique na concentração certa tá existe isso então tem uns macetinhos de temperatura que eu preciso passar quem tiver interesse me manda um e-mail eu tenho lá um formulário uma receita que eu passo para os alunos durante as aulas que é bem simples que é esse que eu mostrei aqui no final tá que é isso que eu ensino ó esse é o jeito mais fácil e barato de fazer hidromel isso é para consumo próprio que eu faço em casa e vou abre e vou consumindo não tem conservante não tem nada não é não é o hidromel que se faz para comercialização porque ele precisa de outro processo para que ele fique estável por mais tempo tá certo é o mesmo que se passa para a cerveja então não precisa por isso que a gente discute se enxope ou cerveja normalmente quando está que está no barril de chope ele tem uma durabilidade baixa porque ele não tem conservante e quando ele está na garrafa ele passa para o processo de conservação tá ok então e aí ele tem uma durabilidade grande na prateleira no caso aqui que eu ensinei é bem simples então esse eu passo para você sem problema eu tenho alguns manuais existem várias receitinhas de hidromel que podem ser feitas então é a mesma segue uma receita próxima à cerveja cerveja ou vinho depende depende do grau de complexidade que você quer tá mas eu tenho lá receita eu posso passar para você sem problema nenhum obrigada doutor veide pelo seu tempo duas horas com a gente muito conhecimento passando obrigada mesmo eu que agradeço o convite agradeço a paciência de todos é normalmente a gente quando fala assim a gente também esquece algumas coisas então tem uns pontos que a gente esquece algumas informações mas o e-mail tá aí fica à vontade para fazer perguntas e eu ficaria triste se ninguém tivesse feito perguntas porque aí ou eu falei muito mal ou ninguém falei muito complicado que ninguém entendeu nada então eu fico feliz com as perguntas de todos estou à disposição podem mandar e-mails o material que eu tiver eu disponibilizo explico com calma e fiquem à vontade lembrando que nós teremos agora fazer o marketing da instituição a Universidade Federal de Viçosa terá a Semana do Fazendeiro aparentemente nós estamos ainda acertando isso ela vai ser online que ela deveria ter ocorrido no mês passado e normalmente a gente recebe todos vocês lá é gratificante isso a gente pode mostrar as abelhas mostrar o que é feito às vezes o pessoal da Mirri o Roque chega lá não tem uma informação me mostra aquele negócio e vê uma informação que está ainda sendo cozinhando ainda que a gente puxa da gaveta e pega a informação mas a gente vai ter a oportunidade de ter a Semana do Fazendeiro online então todos estão convidados a participar também eu vou lembrar a vocês que nós teremos a Confederação Brasileira de Apicultura vai ter agora também no final desse mês o congresso que vai ser online também então é interessante para os estudantes de curso de graduação dar uma olhadinha lá para ver tem palestras interessantes tem uma relacionada ao uso da Propos na Covid do professor David que Propos de APS Propos Verde então é uma coisa boa dar uma olhadinha então aproveitar esse tempo todo para a gente se informar o máximo possível e com informações de origem de melhor qualidade e aí vocês estão de parabéns o pessoal da Amirio sempre buscando passar informações para os interessados porque a paixão pelas abelhas sem ferrão é muito grande deixando sempre mais e mais interessados e apaixonados pelas abelhas obrigada eu que agradeço tem uma mensagem aqui no chat do Youtube da doutora Mônica Barth falando muito interessante e muitas perguntas ainda sobraram parabéns a todos e muita gente parabenizando o senhor eu agradeço a Mônica ela teve eu acho que ela que fez o pessoal fez o primeiro curso de montagem de lâminas de pólen isso na década eu não vou falar a década também nós temos nós aprendemos muito com ela então nós agradecemos bastante obrigada doutor até a próxima espero que em breve a gente possa marcar mais alguma palestra muito legal podem mandar comigo eu não vou falar eu não vou falar